Olá, boa tarde, dia terça-feira, dia 10 de outubro, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que sempre traz tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa, aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana, saudação para você que nos acompanha pela TVA, no nosso sinal aberto, presente na Grande Florianópolis e também na região de Blumenau, ou ainda pelo canal do YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta, falando de uma reunião conjunta que foi realizada na manhã de hoje, terça-feira, pelas comissões de assuntos municipais e também de trabalho, administração e serviço público, em pauta, um projeto que busca dar mais segurança jurídica para os municípios que pretendem ajudar outros municípios vítimas de catástrofes naturais aqui no Estado, ajudar no sentido de emprestar maquinário e também, pessoal, assunto muito importante. Haja vista que até agora, mais de 80 municípios aqui do Estado já decretaram um estado de calamidade por causa dessas chuvas recentes, com estradas, pontes, comércio afetados. Não é, Marcelo? Isso, Deluana. Esse assunto da chuva já vem desde a semana passada, chamando a atenção dos deputados. Na sessão de quarta-feira, vários parlamentares manifestaram preocupação com as consequências da chuva. No fim de semana, os deputados estiveram nas suas bases, acompanharam presencialmente a situação dos municípios e trouxeram para esta terça-feira aqui na Assembleia, numa reunião de líderes, as preocupações e aquilo que a Assembleia pode fazer para ajudar nessa causa. E um desses assuntos definidos foi a aprovação desse projeto de lei, que é de autoria do suplente deputado Geri Consoli, que esteve há alguns meses aqui na Assembleia. Como a Deluana disse, ele possibilita que haja uma parceria entre os municípios para que um município ceda para outro município, que não necessariamente da sua região, máquina, maquinário e pessoal, para ajudar em caso, por exemplo, onde há uma enchente ou um desmoronamento. Muitas vezes o município, quando está alagado, fica impossibilitado de recorrer aos seus servidores, ou aos seus equipamentos, para ajudar a população. Os outros municípios poderiam vir fazer isso sem que haja necessidade de anuência do Estado e, principalmente, sem que haja necessidade da decretação de um Estado de calamidade pública ou Estado de emergência, que geralmente são os dispositivos legais que autorizam esse tipo de procedimento. Falando um pouco da tramitação desse projeto, né, Marcelo? Esse projeto ainda deve voltar para a CCJ porque ele recebeu uma emenda do deputado Volnei Weber para permitir também que os municípios possam emprestar esses maquinários para o governo do Estado. A expectativa de Luana, inclusive, é que esse projeto já seja votado hoje à tarde aqui. Tudo caminha nesse sentido. Houve uma reunião de líderes agora pela manhã e esse projeto é uma das prioridades da Casa com relação a essa questão das cheias que atingiram o Estado, principalmente a região do Alto Vale do Itajaí. Outras medidas podem ser anunciadas no decorrer do dia. Inclusive, está prevista para o final da tarde uma nova reunião aqui entre os líderes da Assembleia na busca de soluções para essa questão. Nós tivemos muitos municípios atingidos, como você disse, Deluana, e agora o importante é socorrer essas famílias, municípios como Tayó e Rio do Sul, que estão numa situação bem delicada. A gente acompanhou essa reunião, essa votação desse projeto que busca facilitar, dar mais segurança jurídica para os municípios que querem emprestar pessoal e maquinário para os municípios atingidos por desastres naturais. E conversamos com o deputado Ronei Weber, que falou mais sobre essa proposta. Acompanhe. O projeto oportuniza, havendo catástrofes, a parceria de municípios com municípios, de um ajudar o outro, é dar as mãos para fazer com que se restabeleça a normalidade o mais rápido possível. Mas eu entendo que em muitos casos, as estradas estaduais, por exemplo, que cortam os municípios, os equipamentos dos municípios estão muito próximos do ocorrido. Então, e quem está ali é os seus munícipes, é as pessoas mais próximas, que tem que haver escoamento de produção, tem que chegar aos insumos, tem que as crianças voltar da escola ou ir para a escola, as pessoas procurarem saúde. E quando existe ali um desmoronamento de um barranco, uma cabeceira de ponte ou coisa parecida, até o Estado chegar lá com equipamentos que tem que contratar terceirizados, tem que firmar contratos e tal, o município, através dessa emenda, essa subemenda proposta por mim, o município pode agir, porque já está autorizado. Tanto o município não se incomoda, isso traz segurança jurídica ao prefeito, então o município faz, e também o Estado, através dessa lei, também já autoriza que pode. Como o Marcelo reforçou também, então, esse projeto deve ser votado ainda na tarde de hoje em plenário, facilitando então esse auxílio dos municípios aos demais municípios atingidos pelas enchentes aqui em Santa Catarina. E também na manhã de hoje tivemos reunião da Comissão de Constituição e Justiça, quando os deputados aprovaram o projeto de autoria do governo do Estado, projeto sugerido pela Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê a suspensão de alguns prazos no período de final de ano, Marcelo. Durante os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, o Poder Judiciário Estadual está em recesso, está em férias. O objetivo desse projeto é fazer com que os prazos que geralmente são dados para os advogados e para decorrer de intimação das partes e dos advogados, também seja suspenso nesse período entre o dia 20 de dezembro e o 20 de janeiro. Esse foi um pedido da OAB, como disse a Deluana, o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora tem outras comissões para passar antes de chegar aqui no plenário. A gente conversou com o deputado Ivan Nates, do PL, que foi o relator dessa matéria na CCJ. A Ordem dos Advogados do Brasil procurou o governo do Estado, através do nosso mandato, para que se apresentasse aqui à Assembleia Legislativa um projeto de lei que suspendesse os prazos dos processos administrativos no mesmo calendário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O governador sensibilizado com essa matéria apresentou o projeto de lei nesse sentido. Então, quando o Tribunal de Justiça suspender um prazo, automaticamente estará suspenso também nos processos administrativos. Isso porque muitos advogados ficavam impedidos de realizar, por exemplo, suas férias, porque os prazos administrativos não eram suspensos no administrativo e eram suspensos no Poder Judiciário em geral. E também na manhã de hoje a gente teve a reunião da Comissão de Assuntos Municipais que contou com a participação do representante da Associação dos Municípios do Extremo Sul aqui de Santa Catarina, que veio apresentar uma avaliação geral da situação dos municípios daquela região, inclusive com referência ao repasse de recursos do governo do Estado para aqueles municípios. Martelo? Essa é uma proposta da Comissão de Assuntos Municipais, nós anunciamos aqui na semana passada. Além, a MESC foi quem abriu hoje essa sequência, mas as outras associações de municípios de Santa Catarina também serão convidadas a participar da reunião da Comissão de Assuntos Municipais. O prefeito Almídes Silva da Rosa, que é o presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul catarinense, apontou para os deputados como está sendo repasse de verbas do Estado referentes ao antigo Plano 1000, chamado de PIX, que foi instaurado durante o governo Moisés, passou por uma transformação depois de algumas questões jurídicas, foi aprovada pela Assembleia na forma de transferências especiais voluntárias, dinheiro que sai direto do Estado para os municípios aplicarem em obras naquilo que bem entenderem. A gente acompanhou essa reunião realizada na manhã de hoje, conversamos com o presidente da Comissão, deputado Tiago Zilli, e também com o presidente da MESC, Associação dos Municípios do Extremo Sul, Almídes Silva da Rosa. Acompanhe. Nós aprovamos aqui, na semana passada, a presença do presidente da MESC, o prefeito Almídes de Santa Rosa, justamente para fazer uma explanação, mostrar a região da MESC, mostrar os investimentos que estão sendo feitos, mostrar um pouco também da região e, claro, também se preocupando com as obras, com os investimentos que são feitos na região, porque agora começou o governo do Estado a liberar bastante a questão das transferências especiais e os municípios estavam esperando e agora tem toda essa retomada. São mais de 24 milhões que entrou nos clofes dos municípios agora nesses dias, isso é importante, ainda falta alguns e isso fortalece obras estruturantes, que nem nós temos o Caminho do Mar, que é uma obra que vai ligar todo o nosso roteiro turístico do mar, é importante que ela continue saindo através dos convênios. A Serra do Faxinal, que é um caminho novo que nós temos no Geoparque, nos Caminhos do Quênio, que liga o turismo de contemplação, que é importante. A gente segue acompanhando, então, inclusive com a participação dos representantes das demais associações de municípios aqui de Santa Catarina, lembrando também que a reportagem completa sobre todas essas reuniões das comissões realizadas aqui pela Assembleia Legislativa estão disponíveis na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br e também nas nossas redes sociais e é sobre as redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Tiago da Luz, que já está aqui com a gente. Oi, Tiago, boa tarde. Olá, Delô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB. Ele usou a tribuna aqui da Lesc para destacar o trabalho e trajetória de vida de Tereza Maria Rubini Nicoluzzi, uma das fundadoras e primeira presidente da PAI de Jaraguá do Sul. Ela que faleceu aos 81 anos no dia 3 de outubro. É uma pessoa muito especial na história de Jaraguá do Sul. Se você quiser saber mais sobre a história da Tereza Maria, e você pode entrar no Instagram do deputado, que é o arroba doutor Vicente Caropreso. E já o destaque das redes é sobre as audiências públicas sobre os produtores de leite de Santa Catarina, a situação dos produtores de leite em Santa Catarina. Aí você vê as imagens da audiência pública lá de Seara. E foram quatro audiências públicas no total, em Seara, São Miguel do Oeste, Presidente Getúlio e Braço do Norte. Além da redução do valor pago pelo litro de leite, os produtores enfrentam o encarecimento dos insumos e a concorrência com os produtos importados da Argentina e também do Uruguai por um preço mais baixo. É uma situação que preocupa todo o setor da cadeia do leite. A Assembleia Legislativa agora vai realizar um documento para apresentar para o Governo do Estado com sugestões para esses produtores rurais, principalmente na questão da concessão de linhas de financiamento, de linhas de crédito com juros subsidiados e também pedir para o Governo Federal dar uma espécie de auxílio financeiro para esses produtores que enfrentam muita dificuldade. Tá certo. Se você quiser saber mais sobre essas audiências, você pode acessar o nosso Instagram, arroba Assembleia SC e também os veículos aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por hoje é isso. Volto com você, Adelú. Ok. Obrigada, Tiago, trazendo as informações, então, aí das redes sociais da Assembleia Legislativa e dos deputados aqui de Santa Catarina. Bom, a gente falou já no começo do programa que estamos no início de outubro, faltando exatamente um ano para as eleições gerais que serão realizadas em outubro de 2024, quando serão eleitos prefeitos e vereadores em todo o Brasil e aqui em Santa Catarina também. E o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina já iniciou os preparativos para o pleito do ano que vem. Uma grande preocupação em tentar tornar mais agradável para os eleitores esse processo de votação, né, Marcelo? Mais celere, evitar filas no dia da votação, inclusive um dos projetos, Deluana, é o Justiça Eleitoral em Movimento, que visa principalmente melhorar as condições, dar mais agilidade aos processos de cadastramento do eleitor, ou seja, quando ele vai tirar o título pela primeira vez, ou quando ele vai regularizar alguma situação, de repente ele não foi votar nas últimas eleições, precisa pagar aquela multinha, ou mudou de domicílio eleitoral, precisa atualizar o seu domicílio eleitoral. Essa é uma das ações, mas conforme foi destacado nessa entrevista coletiva, o objetivo, aliás, o foco da Justiça Eleitoral na eleição de 2024 é o eleitor melhorar a condição de atendimento do eleitor catarinense. Então, como o Marcelo falou, foi realizada uma entrevista coletiva para informar para a imprensa tudo que está sendo feito pelo Tribunal Regional Eleitoral como preparativo para o pleito do ano que vem. A gente acompanhou essa entrevista coletiva, conversamos com Alexandre Divanenco, que é o presidente do Tribunal Regional, também com Gonzalo Ribeiro, diretor-geral do Tribunal Regional, e Renata Fávero, que é a secretária da Corregidoria Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina. Você acompanha agora as falas deles. Mas eu percebi que o eleitor, ele estava deixando, ficando um pouco de lado, e para mim, na minha leitura, o eleitor é o principal ator das eleições. E por isso a minha preocupação com treinamento de mesário, com filas, com atendimento no dia da eleição, então essa é uma preocupação que eu tenho e que acho que vou deixar a ideia aqui para o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Nós temos uma preocupação, como nós trabalhamos com um público bastante expressivo, são 5 milhões e 500 mil catarinenses e que tem uma atuação de em torno de 70 mil mesários. Precisamos sempre modernizar e trazer algo que tenha transparência, lisura e segurança. Estamos trabalhando num planejamento de modo a levar esse nosso atendimento presencial para os municípios mais carentes, as cidades que ficam mais distantes, de modo que o eleitor possa já com antecedência, com tranquilidade, regularizar sua situação eleitoral, para quando vier a eleição, ele já estará apto a votar no município onde ele reside, onde pretende exercer o seu direito de voto. A pergunta completa também dessa reunião, dessa entrevista prestada pelo Tribunal Regional Eleitoral também já está na nossa agência de notícias. E também já está no ar o podcast com o Ordem do Dia, com o deputado Fernando Krelin, que fala sobre a situação do esporte nas escolas aqui de Santa Catarina. E você acompanha agora um trechinho do programa que já está no ar. Qual o desafio para se ampliar a prática esportiva na rede de escolas, na rede de ensino de Santa Catarina? Como uma ferramenta de mudança e transformação social. De que forma? Primeiro, nós precisamos incentivar que equipamentos públicos esportivos, principalmente nas escolas, ginásio de esportes, material esportivo, seja de qualidade. Se nós quisermos as crianças inseridas no meio esportivo, no mínimo nós temos que ter qualidade desse material para elas. Por isso que nós precisamos, sim, investirmos, termos fundos e orçamentos específicos para investir na qualidade de vida dessa criançada e, principalmente, oportunidade social. Lembrando que esse podcast na íntegra com o deputado Fernando Krelin está disponível já no Spotify e também nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E reforçando também que hoje é dia de sessão aqui no Parlamento catarinense, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode acompanhar a Assembleia Legislativa nas redes sociais, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.